Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje, vamos demonstrar pra vocês como vocês ativarem ou desativarem o modo escuro na calculadora E no alarme do seu Moto G9 Play, ok galera? Então, vamos lá para o procedimento Primeira coisa a se fazer galera, você vai vir aqui Primeiro aqui na calculadora, certo? A gente vai dar um clique aqui na calculadora, como vocês estão vendo Chegando aqui, você vai vir aqui nos três tracinhos, ok? Então, clique nos três tracinhos Vai aparecer essas opções aqui E você vai clicar aqui, escolher tema, tá vendo? Escolher tema, dar um clique E aqui vai aparecer os temas, tem o tema claro, o escuro e o padrão do sistema Que é o que está selecionado No nosso caso, a gente quer o tema escuro, né? Vamos dar um clique aqui, ó Clique em ok E olha aí galera, certo? Pronto, de boa Ó, calculadora no modo escuro Como vocês estão vendo, ó Modo escuro aí selecionado, ok? Ó, como vocês estão vendo aí Beleza? Aí você só clica aqui em ok Pronto galera, já está em modo escuro aí a calculadora Já o relógio galera, você vai vir aqui, ó O alarme, certo? Você vai clicar nesses três pontinhos Apareceu essas opções Você vai vir em configurações Como o relógio, né? O alarme galera aqui Ele já vem aqui com esse tema meio que escuro A opção dele só tem o modo noturno, certo? Que é o modo aí que vai permitir Diminuir a iluminação De acordo com o ambiente que você esteja No caso, se você estiver em um ambiente ali meio escuro A iluminação vai recair um pouco Só você marcar essa opção aqui, certo? Vai ajudar na bateria do dispositivo Ok? Para poder economizar E é isso galera Esse era o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha Se inscreve no canal Para dar aquela força E valeu Fui!